DJ Digo Bitch, só matelão Faz 360, na piroca de Porto Senta Faz 360, na piroca de Porto Senta Tem uma rebolada e vai, faz 9 aqui quando fogueta Faz 360, na piroca de Porto Senta Senta, 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 senta Faz 360, senta, 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 senta Senta, 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 faz 360 Só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha Só tu senta, tu senta, tu senta, tu senta com cozinha Só tu senta, tu senta, tu senta com cozinha 5. 8. 8. 8. 10. 10. 10. 11. E bolla d'crin veio pra mim paeh mas não vive aqui calma o fogueta Fa trezentos e sessenta na pirocla de pô tu senta 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 Va trezentos e sessenta senta 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 par trezentos e se sessenta Só tu senta tu senta cuzinha é só tu senta tu senta É só tu sentar, tu sentar, tu sentar com o cozinho É só tu sentar, tu sentar, tu sentar É só tu sentar, tu sentar, tu sentar Canal Funk, pra mim você é o mais bom Fica danado